Boa noite. Terça-feira, 16 de junho de 2020, estamos começando Notícias do Dia. O ministro Alexandre de Moraes quebra sigilo bancário das deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli, além de mais nove parlamentares. Vamos ver a repercussão nas redes sociais. Paulo Eduardo Martins, que é jornalista e deputado federal. As prisões realizadas hoje têm como base a Lei de Segurança Nacional. Esta lei era classificada por muitos juristas como o entulho autoritário dos governos militares. Nunca foi aplicada ao MST, que chegou a invadir propriedade do presidente da República. Professor Carlos Barros, advogado e jornalista. Março de 2020. MST invade Ministério da Agricultura. Ninguém foi preso. E aqui houve efetivamente dano e prejuízo. Entenda, não estão julgando atos, estão julgando pessoas. Luta limpa e sem quebrar nada é crime. Impensável. Daniel Silveira, policial militar. Gilmar Mendes sobre a prisão de Sarah Winter. A prisão preventiva pode ser o adequado remédio nesse momento. Por que esse remédio nunca foi utilizado contra MST, MTST e não é usado contra antifas e os vândalos disfarçados de organizadas? O ministro do STF, Gilmar Mendes, defendeu a criação de um órgão com capacidade regulatória que pudesse monitorar e fazer algum tipo de supervisão do que vai na rede. Barroso pede definição até 30 de junho de nova data para eleições municipais. Mais de 20 soldados indianos morreram em disputa com a China. O exército da Índia anunciou hoje que mais de 20 soldados morreram em um confronto com tropas chinesas na fronteira entre os dois países. Soldados chineses também foram mortos no local, mas a ditadura chinesa não divulgou o número de vítimas. Ministra Carmen Lúcia diz que cenário atual nada tem de eventual ou espontâneo. Segundo o ministro, a situação é instigada por alguns poucos que se negam a acatar valores e humanidade de respeito individual, social e institucional. Ibanez manda fechar a esplanada dos ministérios por dois dias após ameaça a bispos. Trânsito só será permitido no local para autoridades e funcionários públicos identificados. O decreto, publicado em edição extra no Diário Oficial do Distrito Federal, cita ameaças de manifestantes à cúria metropolitana de Brasília, que é sede da Arquidiocese da Capital, responsável pelas igrejas católicas do Distrito Federal. Oxford anuncia droga que reduz mortes por Covid-19. Câmara aprova e reduz à metade contribuições ao Sistema S. Justiça arquiva segundo inquérito sobre atentado contra Bolsonaro. Covid-19. Brasil tem 45.200 mortes e 923.200 casos confirmados. Veja agora a cotação do dólar. Bem, o Notícias do Dia fica por aqui. Nós estaremos de volta amanhã aqui no Instante News.1. Comunicação com responsabilidade. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.